Todo amor que eu lhe dei, você me ligou Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu nem quero lembrar que você existiu Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer E agindo assim você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que eu Você não soube compreender E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu